E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Eu tô nessa, né? Eu vou até contar de novo. A história é que quando eu digo que, porra, eu não tô jogando, aí do nada aparece. Aham. Porra, eu tava 2021, tava término de contrato, e, porra, não tava jogando direito, entrava, tal. Era o Aguirre, o Uruguai. Aí eu tava jogando, tal, tal, não sei o quê. E aí eu, porra, puto, né? Fazendo o meu, tal, tal, pô. Aí chegou um dia lá, ele me chamou. Falei, porra, acho que tu vai jogar. Pensando aí, porra, não sei o quê. Gostou a jogar contra os caras? Eu disse, porra. Grenal? É o número um, eu odeio eles. Aham. Falou pra ele. É, não, mas não era Grêmio, era... Era aqui, era o Flamengo. Ah. Eu disse, porra, é o que eu gosto. Aham. É, porque eu já tinha jogado aqui, tal, não sei o quê. Sim. Aí eu disse assim, filha da puta, né? Tava aí quietinho. É. Era, junto com o Palmeiras, o melhor time do Brasil. Aham. Aí agora... Ai, lindoso. Aham. Aqui, no Maracanã. Aham. Eu disse, toma essa pica aí pra você agora. Segura, é. Você sem jogar, né? Vinha, não vinha. É, tava jogando. Aham. Tipo, tava entrando, tal, não sei o quê. Foi que nem o que eu falei quando o Palmeiras, que eu joguei contra o Palmeiras. A gente precisava ganhar o jogo. Sim. Né? E aí foi, eu já tive que bater pênalti. De novo. É. Porra, é como eu digo, cara. Eu faço o meu certinho. Não sou de sacanhar com ninguém. Trabalho, faço o meu ali quietinho, tal. O papai disse, ajuda. É. Foi o jogo que a gente veio jogar aqui. A gente ganhou de 4x0 do Flamengo. Ah, é. Aí a gente teve duas finalizações, dois gols. Foi 2021. 21. 21, é. Teve duas finalizações, dois gols. Aham. Aí tá o segundo tempo, o Gabriel vai expulso. Aí depois a gente 3x0, 4x0. Foi. 4x0. Quem era o tag do Flamengo, cara? Nesse 4x0 aí pro Inter. 21. É. Era o Renato já ou não? Ainda não. Renato. Acho que era o Renato. Que veio dando goleada em todo mundo e levou goleada. Foi. Foi isso. Né? É. É. É isso aí. Aí eu falei, porra, tu vê aí, eu briguei com o Patrick, cara. Discutindo nós dois. 4x0. Discutindo nós dois. Eu queria fazer mais gols, claro. Só que ele queria muito também. Aham. Só que ele pegou e é nosso time Flamengo. Apesar disso, o Flamengo ainda era, porra, um bom time por questões de jeito de jogar. Aham. A gente tava ali um time, mas, porra, fechando a casinha realmente porque a fase não tava legal. E aí, ele querendo atacar. E aí eu disse assim. Aí discuti com ele. Pô, se eu que segura a bola, que não sei o que roda a bola. Ele, pô, mas a gente tem que atacar, vambora. Eu disse, não, vamos atacar. Mas, pô, vamos fazer os caras correm um pouco. Sabe por quê? Se a gente estivesse perdendo de 4x0 com o Ameno, tu sabe o que ia acontecer, né? A gente ia ficar numa rodinha aqui ferrada. Pô, a gente vai ficar entregando bola à toa pra qualquer time que seja. É, bota na roda, né? Pô, faz correr. Vai surgir. É, bota na roda, né?